E aí pessoal, nós vem aqui de Mineirolândia, né? E aí o meu primo Tomé Depois de 40 anos que nós não andava junto, né Tomé? Isso Agora nós estamos aqui na estrada Vamos lá esperar aqui pra não pegar na câmera Então vamos lá, vamos pegar aqui a estrada Vamos mostrar aqui um pouco da ladeira, né rapaz? Eu ia filmar desde o início da ladeira Pra deixar ele retinho assim, ó Vai cá Deixa ele retinho pra ficar aí mais É pra um madia, né? É Mostrar aqui um pouquinho do O Rogério, né? Dos seus filhos, pra Cátia, pro... Não é o nome do outro? Robson Robson E a outra menina lá? Cassio A Cassio E também pra Balbina, né? Isso, com certeza Mostrar aqui um pouco da ladeira que nós estamos subindo aqui E aqui é igual o pai Igual a ladeira de Minas Gerais, né Tomé? Com certeza Mostrar aqui um pouco As curvas muito perigosas, né? As curvas eram perigosas Nós íamos pensando em gravar lá no início da serra, mas aí A gente vai conversando, né? Porque o nosso tempo é pouco, né? O nosso tempo é pouco e a gente acaba esquecendo as coisas Mas vai dar certo, né? Mas aqui nós já estamos mais no meio da ladeira, né Tomé? Já estamos terminando Já estamos terminando É pra te pegar lá de barra, né? Estamos chegando no Santo Antônio, né? Exato Nossa, a gente vai mostrando um pouco aqui na estrada aqui, né? Que liga Minerolândia, Pedra Branca, Ceará Pois é, primo, você vai deixar saudade pra nós É, primo Vai retornar pro sul de novo É assim mesmo, né? É, com certeza Vai valer a pena O dia que a gente está passando juntos Depois de 40 anos, né, rapaz? Não brinca, não Nesses 40 anos teve tanta coisa, né? É, quanta coisa aconteceu, né? Tanta coisa, a gente passou por tantos momentos bons Momentos difíceis, né? É, o importante é que nós estamos aqui vencendo, né? É O importante é isso Aí eu acredito em Deus que você não vai mais demorar esses tempos pra me embarcar aqui, não Com certeza que não A viagem é longa, mas... Dá certo, né? Dá Quem sabe o dia você não vem do carro próprio, né, Paulo? Uhum O Robson O Rogé, quem sabe, né? É O Minho também tem vontade também de... O Rogé disse que tem vontade também de me conhecer aqui um pouco, né? Tem Um dia dá certo, se Deus quiser E o Maurinho também tem vontade de vir Eu acredito que todos têm vontade, né? Eu acredito que... Aí tu não esquece, não, né? Uhum O novo local que a pessoa nasceu Nasceu e criou Criou, né? É Ele veio falando sobre milhares Às vezes a pessoa temer a viagem, né? É É É o gasto E os perigos da viagem, né? Os... A gente passa na viagem, mas... Com fé em Deus Tudo dá certo Tudo dá certo O negócio é primeiramente colocar nenhum na frente, né? É Colocar nenhum na frente Eu imaginei que... Eu nunca imaginei nós de passar por esse momento Nós viajando aqui Na casa dos conhecidos, né? Dos conhecidos também que a gente... Até eu, né? Que moro aqui, né? Aquele pessoal lá que... Nós foi na casa deles lá Fazia muito tempo, né? Que eu não via eles também, né? Faz um tempo que vocês foram embora, né? Eu não via eles E é porque eu moro aqui, né? Imagina você aqui A turma lá no Raimundo Rodrigo É isso A turma lá no Raimundo A turma lá no Raimundo Você viu o pessoal do Citone, rapaz? Viu a água das mulheres no fim? Não São os meninos São os Zé, né? Eu vi dois meninos só São o Zé e talvez o João É Acho que foi o Zé e o João Tá certo Olha a curvinha aqui, né, galera? Curva perigosa Vou tentar abaixar o pé aqui Aqui já aconteceu várias Várias sobradas Um cabo caindo pra passar aqui Certo que tá vendo nós Abaixo chegando na cidade Pedra Branca, meu filho O motoqueiro parece que vai na praia Estamos chegando aqui no sítio, o chão, tudo bem? Fechando Vamos descobrir aqui é o chão, onde o meu sogro mora É, né? Já passaram a casa dele Não for de tarde, vai vir lá, se Deus quiser Aham Vou ficar um pedaço lá com a minha mãe, né? É Isso Quem sabe lá não pega a boia lá na Jota, né? Com certeza Nós estamos só em casa, né? Olá, motor O pessoal não sabe qual está a gente filmando, rapaz Aqui do lado esquerdo aqui, a lanchoneta do meu amigo Nilton Olá Não É, calma Ia chegar bem na cidade, filmando, pra apresentar uma pessoa ligando É bem a Maria Clara Maria Clara, quando eu saio de casa e demora, ela fica A mulher guardando, chamando nós pro churrasco, era bom, né? É Chega o churrasco lá, vai estar cheirando lá Carne e porco lá Cheirando lá, torres, mano Aí ela não podia ficar, né? Quem sabe outro dia não ia ser Já escreveu aqui, Francisco Aham Ela já escreveu aqui, quer que você Já escreveu, daqui a pouco ela finaliza o vídeo Olha lá, outro Aham Chegando na cidade aqui, nós vamos finalizar o vídeo Aqui pessoal, pra quem não conhece, nós estamos vindo da cidade de Mineralândia Cidade de Pedra Branca, né? Pra onde eu moro Nós estamos chegando aqui Eu já fiz alguns vídeos, mas algumas pessoas não viam Já tem novos inscritos aí, pra que eu mande um abraço pros novos inscritos Pros veteranos, né? A minha amiga de Portugal, Cândida Pinto, né? Que ela gosta muito dos nossos vídeos, né? Assiste no lado de Portugal Aqui minha amiga Cândida Eu estou chegando aqui na cidade aqui No início Também tem gente de Moçambique, também Eu esqueci o nome do canal do pessoal de Moçambique Ainda fazendo parte também do nosso movimento O canal Francisco do Sertão também sonha em crescer um dia E arrumar os patrocínios pra ajudar com a pessoa Com certeza Ajudar a família carente, isso é meu sonho, né? É E quem sabe, né? Me ajudar também Que no momento também eu estou necessitando também, né? Eu estou sem renda, né? É a história Eu não posso mais trabalhar E tinha uma pensão que foi cortada Mas aí tem Deus aí por nós Esperem Deus que o canal ainda vai ganhar patrocínio Pessoal ainda vão doar alguma coisa pra mim Ajudar alguma pessoa carente Quem sabe, né? Quem desejar me ajudar também, né? É Só é dizer que isso aqui é pro canal Francisco do Sertão, por exemplo Eu sei que aquela parte é minha, né? E se for pra ajudar alguém É pra destrinador ajudar a pessoa Porque uma coisa que nós temos graças a Deus É consciência, né? Uhum Graças a Deus A gente é pobre A gente é Humilde na história, mas A gente tem consciência, né? Tá cansado também? A pronto tá cansado Ah, já cansou já Vou já desligar É Já finalizar aqui Então pessoal, um abração pra todo mundo Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir